Música Estamos aqui para convidar todos vocês que tem um sonho de ser atleta profissional do Santa Cruz para a nossa avaliação que começa no dia 5 de setembro, às 7h30 da manhã, no CT Valdomiro Silva Vocês terão que levar para ser cardiológico, cópia da identidade, todo o material de treinamento e serão avaliados pelo ex-jogador de futebol, professor Rubens Salim Música